Deixa eu ver aqui Tá tudo embaixo aqui Tudo embaixo, eu vi É dois spikes 31 Não, GB! Nossa GB! Eu sou muito insano Opa! Foi tudo Meu... meu coisa veio 1, coloquei 3 Só o básico Sério? Foi difícil pra... Tem algo aqui, Supra Oi? Pega o microfone, por favor Super... Six, você abandonou nós Six Ah, daí ela não vai falar comigo daí Você abandonou nós Six Depois de... A mesma porção tava com... tava comida e já é quase... Eu tô com fome, por favor Six, você abandonou mais Quero te dar uma comida então? Peguei, mas... Que eu abandonou aqui Ah, velho... Oh, mano, eu tô puto, mas eu tô jogando amanhã aqui Pera aqui, pera aqui Tô retornando com as lives, tropa Oi... Tem na escada também Visão super, vamos sair amanhã Ah não, mais trampa aí Capa aqui, tropa Toda justa foi o trampa Bora sim Quarta-feira, não sei da noite, tropa Não, mas... Pode? Dependo, tá aí... Tem criança, não pode Não, mas... Caramba Que horas nocenta, né? Tem coisa pra fazer nocentos, deve ser que você... Que horas, que horas? Ah, mas... Dezenove? Dezenove? Não, dezenove não, bobo Umas oito horas, nove horas Não, por causa que daí, tipo... Meu irmão foi pra praia, tu conversas com ele Tipo, pô... Eles querem ficar 5 dias... Vai ficar pra praia? Caralho Ah, tá... Eles ficaram 5 dias ausente do mercado, deu pra lá? Então... Dessa moral aí pro praia, né? Ah, eles vão deixar fechado o mercado? Não, daí eles ficam... Eles foram pra praia e a Supreme ficou cuidando do mercado Sozinha Sozinha Boa, logo eu, vem Não é fechinho Não é fechinho Ah, aqui não é fechinho Ah, aqui não é fechinho Fech de B Ah, a granada Tá vendo? Vai falar comigo, eu tô triste Comi uma cebola cebolada Não, uma cebola cebolada, ah não Uma cebola cebolada, ah não É, olha Olha Não tem amiga, pô Não foi 3 horas chorando mano Tem incapacidade pra uma coisa dessa Ninguém quer saber Ninguém quer saber Que ficou 3 horas Não precisa postar na foda Na bomba dessas datas Só serve pra Nego vim boiolar Não, mas tua irmã é foda né, Supreme? Tua irmã é foda, Supreme também Não quero nem fazer com ela, mas é foda, cara pelo amor de Deus Tô mano, é louco Não, você não sabe, Trapinha Você conhece qual é a sobrinha? Sei O que a gente tem a... O que a gente tem a... Então, a irmã... Chamou a irmã, tudo bem pra sair Ela não sabe que que nem é E o Superman eu quebrava, parça Ela não sabe que nem é Ah, que tava lá no Castilhonte? Não Quem? Quem não sabe quem passou? E se você embolava que eu ia sobrinha E quem? Vamos bolar o cabelo e o brinque, cê foda, matar o Tiago Não, não, bicho, cê bolas, meio bolas, cabeça Meio? Porra, vento, vento, matando demônios aqui pra te salvar Quando isso? Ele chamou hoje ela? Não te interessa, vamo embora jogar Supremo, quebrar ele, parça Não, quebrou a minha irmã aqui também Ela aceitou? Ela que mandou lá agora Mentira, parça Por que que eu falei, ela não sabe quem que ele é Coitado do Tiago, assim, acho que sugar ele Coitado do Tiago Olha essa coisa ali E esse, se não tem o quanto de buracar e apagar a porta do quadro Ah, mas ficou maluco O demônio Quer ver que contou peito aquela porra? Tá bom Ah, não grudou Tôrime, tôrime Tôrime, tôrime Música mais porra, né, tropinho? Tôrime 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 Alguém Tem que ser bobo, eu faço isso dele Vou espancar ele, porra Cali sobrinha Só pra esquecer, cali sobrinha Aquele bocal aberto que tava perdido ontem lá, Supremo Não é ele Mas eu quase que eu dei mocal nele também Cala a boca Isso é o piapa aqui, o papai do piapa tem que se espancar, né? Cê foda, mas um soco eu dou? Um só, dois cê acorda no hospital Um cê foda, mas o que pegar certinho tá fodido Vai quebrar ta mão se cê fizer um soco no carro Aham Um espaço aí Muito bom jogar com o Palo Aham Da mão Caramba, aquele personagem do... 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 Que B lá, como é que é o nome? Será que os fotos, cara? No 4v4 é muito apelão, viando O senhor fez aquela ilusão lá de... Palo que tá aí, sobre droga, né? Aham Dos stories dele de chapadão Quem? O salvador O salvador, aham Ah, mas tipo, o bicho, ele é usuário, né? Ele não trafica, não Fundo é viciado, tá ligado? Eu só uso? É só usuário Dependente, ele é usuário É, é isso Ah, mas tipo, o viciado, usar de independente Não é a mesma coisa Banda e fia da puta, né? Todo mundo que usa e fuma, mas... É Mas tipo, ele é só usuário, tipo, ele compra Ô, pernê longo, filha de uma puta Vou estupar os... É igual o Matuê, igual o Matuê O Matuê usa pra caralho, mas tipo, é na dele Porra, é isso O Matuê... O Matuê... Ele não sai fazer... No Facebook... Merda, não Não vai roubar pra... O Supremo assistiu, né? Vai roubar pra... Tá ligado? Vai matar, porra É essa a visão que os moleques queriam passar, tá ligado, velho? Aham, tipo... A vida do crime é a droga Por isso que no começo da música... Por isso que no começo da música... A droga é a vida do crime Por isso que no começo da música o Adlock fala, tá ligado? Ele fala assim... Cuidado Cuidado com aquilo que leva a altura... Que faz voar, aquilo que te faz voar É isso aí Por isso que ele fala isso, tipo, tem que cuidar... Atira o seu céu Atira o seu céu E o que sobra é só o inferno Tipo... Essa música é top demais Isso tem umas 5 vezes hoje, porra Tipo... Ela tem que colocar... Ela não é... Ela não é... Ela... Ela tem direito... Porra... Vida puta... É um loot lá, mo' banho Mano, que co... Isso não é? O... Tem... 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 Não sei pra ela... Não sei pra ela... Nãoろendo... Chega mais perto, mãe Só falta uma tropinha aqui... Tem... Coloca a gelu... Tinha... Salva... Solva- O cara tá ali dentro, sai daqui. Peraí. Meu Deus, GB, esse radinho não dá, viado. Um pouco te machuca. É, tipo, ele dá uns gravisão. Muito alto. Dá uns gravisão, viado. Compre um fone pra mim e compre mais um peito pra você. Então, feito. Feito, feito. Ah, meu Deus, olha isso, velho. É, boca aberta, eu acho. Não sei o que dá. Compre um fone na de... No grain, dez, nove pilas. Pra teu cu? Aí fica a radinho de novo. É só cuidar a porra do... Agulho, tá legal. Ai, ai. Olha os direitos autorais. Sua voz é muito... Igual. Vários, mas... Paz, minha, russa, tá? Porque a caracológia tá lotada de curioso. Tirei até a foto hoje, tropa. É o Lucas... Cometeu com uma falinha. Lucas o quê? Que Lucas o quê? Que é o nome no back? Que Lucas? Calê fragou. Calê sobrinho. Oxe, ele tem um... Olha o meu colo de tropa. Tirei uma... Tirei... Tirei... Mas é esse fazor... Esse... Cristian, cara. Foi no status, ele mandou mensagem por... O Poilário O Poilário acho que ele não tem nada pra fazer Mas no fim de semana ele nem trabalha Tá, como é que é o nome do Lucas Provinho? Nada, nada De onde você tirou esse Lucas Provinho? Você sabe quem ele é? Sei lá Lucas Provinho é meu amigo aqui, meu vizinho Pode dizer né, porque ele mora aqui perto desse caso Vizinho Tem Cae naquele caso Não, ele mora tipo umas duas Não dá uma rua aquele caso Cara, como é que é o nome? Caoe é minha pica no tamanho Não! Sobrinha Caoe com K Ah tá Meu Deus, sei que você é muito boa Caoe É um Loki Ah no Sobrinho, cara Sobrinho Você segue ele, velho Cara, sobrinho S O B R I E N H O Faltou uma letra Sobrinho Meu Deus, Fic Você está se fazendo né Pegar as dentes, você tem que correr por Um Caô 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 oi visão, visão oi vai ter a pena quantos anos tem os caras peguei os direitos autorais da minha música na minha live mas eu nem ganhei nada oi oi província só brinca quer ter o insta eu não tenho fósforo eu só sei não é estranho o nome é um mentiroso quando tem quantos anos se chama quantos anos se chama oi 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 eu vou passar meu insta por você então me chamo oi 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 e aí e aí qual vai ser e agora vai ter que fazer o meu a cachaça eu falando eu falando com a senhora a nossa tem cara de espaço comigo tem cara de espaço comigo se fodeu porque é satisfatório a gente já conhece que ela é sobrinha esperou atirar ela não conhece ela vê aqueles dentinhos aquele sorriso com um cara lá no outro que nos infernos chegando na casa ela é possível e aí tem outro embaixo e vai subir não falou isso moleque peraí então o caralho o tortinho no rússio a caralho você gosta de falar né mano é que eu tô jogando aqui né porra o que eu tô me encolando a boca e eu tô concentrado de mim eu tô impressionando novinho aqui o filho da puta que eu chamo de de bordo o que você é bordo de mandar amor eu de bordo cara que que tu arma falou que que tu arma falou Ah, me deixa, filha da puta Matou a cor, vou fazer um soco nessa parede, cara Você tá jogando com a Bloom? Você não era bom, moleque Tá morto aí, ó, cala a boca, ó Chix Ele tá jogando com essa cara Não sei se não arrumou pra cabeça, Chix Você tá jogando com essa cara Não sei se não arrumou своих Quatro O que é que você falou? irmara Que 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 você falou? Tropas? Um sabalhão desse, uma lua dessa... Todos os caminhos te levam a favor... Toda essa bela te leva ao caminho... O Bitcoin realmente embaixo do Vincizu! Ratrotinho, olha o meu pet! O punk! Olha o tipo de beijão Spirit! Islamic muito b! Mitou a Pantera o que eu faço o que eu faço um tiro tá agora só tem uma pessoa na live a única que vem a live é ela o outro não tem espírito então ta na ta na live doutor de dois capa oxi como que o cara achou um capa 2 no começo capa ai dois capa eu deitei acabou minha bala smg ta aqui na minha frente na minha frente na minha frente ah to meio debaixo ainda ditei ta aqui na minha frente filho da puta aqui atrás do muro atrás do muro quase 13 ahhh é uma desgraça filho da puta 80 cara contra eu é tim papo 10 eu to com os mil tetãs tem mais cara de anual deles 3 3 meu deus deus cara o que que barulho foi esse o que foi isso 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 que é homem escorte aqui vei starttei escorte aleatório cara ja viena homem ja viena homem deus o seu ja viena homem ja viena homem achamos que ela lançava braba verdade ó luana também é homem ó que que deu tortinho pa deu que deu tortinho Nós pensemos que ia lançar uma braba ali e pegamos o número da menina, era um homem. Será que ia ganhar? Não vai ter que colocar o nome de menina, porra. Ah, velho. Eu vou testar, mano. Fale, fale. Então, eu já falei. Dá a bunda, é gostoso. Estou ficando, cara. Mas o Sics não... Cala a boca. Eu já falei, Chibi. O que? Nós achamos que ia lançar a braba, pegamos o número de uma menina. Aconteceu o nome de menina. Ah. E vamos ver, era um homem. Ah, sim. Olha, Fernanda perguntou quem era a vena, meu Deus do céu. Sabe que premisseu o fraquinha no X1. Ah, doce. Meu nome. Squat. Aleatório. Se calminizando, por quê? Bora. Eu vou colocar o troco da Turquia. Troco da Turquia no Free Fine, bora. 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 Vamos colocar o nome de menina na minha mão. Troco da Turquia. Troco da Turquia no Free Fine. A Fernanda não está desconfiada agora, Kid. Troco da Turquia no Free Fine. O que é teu cu? Mano. Era duas meninas. Era um homem. É igual a... Como é que é o nome daquele lá? Que era da C9? O Tiago. É o Tiago. O Tiago. O Tiago. Fala uma... Fala um nome de menina pra eu colocar. Tem bem gay. O que foi? Tem por aqui. Tem cara comigo aqui. Desisto. Olha que eu achei uma SKS aqui. Colocaram até uma K. Tá indo aí. Tá indo aí. Pode finalizar nesse corno. Pida puta. Ele achou uma K e me deu só um tiro. Pida puta. Deu um tiro só na cabeça? Oxi. Vai. Tá... 30 de vida, menos. Nome ridículo, Fernandes. Meu Deus. Não te ensinou. Tá bom? Mas eu nem tive chance de atirar no cara, velho. Tá. Deixa o que tá aqui, deixa o que tá aqui então. Daí vocês vão ganhar ponta agora. Eu nem tive a chance de pegar a arma. Como é que você queria que eu matasse o cara? Por isso mesmo. Pouco otário, velho. Não tá bom. Se bem x1 então, seu lixo. Queria sal então. Queria você? Você que tá chamando os outros de... Falando que os outros não tão bom. Calma, Surtinho. Sua fraco. Que zoeira, pô. Dei uma de chefinho agora. Na moral, velho. Você não tá bom, né cara? Não. Do próprio. É que eu matei o... Peguei uma... Uma MP40 e matei o mapa inteiro. Você não devia me chamar desse tortinho. É... Altinho. Altinho melhorado. Altinho. 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 É o altinho. É o altinho. É o altinho. É o altinho. Peraí, peraí. Vamos ver se a gente acha um... Que que acha menino? Da gota, essa porra. Vitória. Vitória. Tá pronto. Teclicologia tá lotada de curio. Ah, pô. É, Trapinho. Fica cheia, né cara? Caralho, o Dark que eu tenho acionado aqui nos Estados Unidos. Que bicho ó. Golden Label. Que porra é essa aqui, velho? Que porra é essa aqui, velho? Isso deve ser... Caralho pra caralho. Bicho mal abalado agora de novo, cara. Ontem é a mesma coisa. Eu também fui para a balada antes de noite. Né? Dormi trajadão, tá ligado? Esse Golden Label é um whisky. Tem nigga, viado. Não pode falar bebida alcoólica aqui não, ô rombano. Cerveja, cachaça, vodka. Ó, cê tá pedindo pra ser moco. Gb, gb. Gb, gb. Relaxa, eu só posso falar até às onze. Eu tenho que ficar lá na frente. mas eu tô no youtube gb não pode falar o nome de coisa não bebida alcoólica eu vou cometer o toba ah isso pode falar eu vou cometer o toba não não com o seu não só com o toba opa no seu eu vou acentuar eu vou acentar um eu vou com um pouco de calabouca mas que não tem nenhum palavrão né calabouca não é seu é uma coisa vamos ficar me desconectando vamos ficar me desconectando da cover internet eu acho alguém me desconectou eu tô pro geninho já que aqui eu não fui se quiser pode ver na live lá agora eu tenho uma prova eu acho que eu estou alagado mesmo talvez desconectou por causa dele se eu ia falar podia ver na live eu queria tirar mas tá se queria o meu primície se não eu quero mais ser meu amigo porque eu só me falava cara eu tô de m14 assim não problema não entendi eu só tô com o produto da m14 aqui em baixo eu já pego em baixo eu já pego em baixo eu já pego em baixo calma aqui cara humildade é uma coisa que passa longe do ciclo tá ligado né família uma carnavia sem produtos e fé tem baobão no mec eu já pego em baixo eu acho que tá ligado eu não como 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 vou te fazer aqui eu não consigo e eu não consigo eu tenho uma eu não sei que isso Beleza Se precisamos não, não é mesmo? Corta Agora Despear ou despear? Ih, sai de foda Tentinho Cê sabe que não vai chamar Cê já sabe que vai chamar Na verdade Pornar Corta Deixa todos dar uma vorta comigo. Só vai eu e elas Tomei uma coca E coc大家 Não ham chis Tratado moroto,Ra tráda moro Tô colando aqui em cima, GB. Tem mais aqui em cima? Tem cabeletão aí, marcado. Capa no marcado. Tá no tiro. Porra, gente. O cara campeou igual a nossa criança. Da onde, Teutinho? Tá lá em cima da casa ali, na direita. Não. Dei, Teutinho. Não, matei. Porra de verdade. Que? Peraí, tem que ter escopado. Peraí, trupe, um bom nível é um negócio novo. Eu vou lá pegar outro aqui. Já sei o que você tava falando da louca, gente. Que é? Você tava falando da louca, gente. É, merqueu. Que cotistas? É, merqueu. É, merqueu. Agora, a gente vai lá pegar outro aqui. Vai pegar outro aqui, cara. É, merqueu. 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 a carta a costa eu estou Ah, tem que parar os haricots. Não, não, não. Se quiser sair. Você, o Xuninho? Menos setenta. Cap em um, Six? Aí, tem que parar. Normal foi do outro. Tá, teto? Acho que não vai ser pois. Tengonejos do outro G leve. Só um Aggies... Está parecido. Se quiser vir. Nossa que tem dinheiro em parceria. Caramba, eu tô bom em 2014, filho. É boa, mano. Próxima TT6 não vai ter os produtos da... tipo, a arma com o produto que eu faço. Coisa boa? Coisa boa demais? Vai vir a arma direto com o produto. Tipo, vai ter... tipo, no caso aqui, M14. M14 normal, aí uns... tipo, área azul no caso. Aí vai ter... tipo, M14Y. No caso que eu vou ter produtos da... Ah, entendeu. Tipo, vai ter uma que é... é... tá ligado, então. Dois estilo de ar, então. Duas MP5, duas SED... Ah, mas... ah, isso é bom por causa que daí, tipo, você não perde o produto das armas. Pelo menos. No caso, você vai... você vai saber... Mas será que vai mudar a estética das armas? Ah, vai, o barulho da arma vai mudar... vai mudar essa. Ah, não, é o que vai mudar essa. Por causa boa. Eu não falo, eu ia, não. I. O relatório não fala, não. Vamo lá. Tá. Que você abre live no YouTube também. Meu Deus livre. Alô. Alô. Já consegue se... um... abre live no YouTube? Você vai ver agora. Se quiser eu te ajudo. Ah! Pulei fora da casa. Não, no lugar é facinho assim. Você tem teu... Por causa que você precisa da... Conformação, né? Teu chip é... É de boa, né? O meu tava bloqueado. Tá bloqueado. Tortinho, você quer... Eu peguei aqui no meu token agora. Ah, então eu vou derrubar fora aqui então. Tem bala da W aqui, se você quiser. Não, eu tô de M14 de fluidez. Eu consigo estar acabando e levar o meu squad ali. Brasil. Amei. Quase que minha mãe me chamou aqui. Mas daí ela sabe o que ela queria? Tirar essas pedrezinhas mortes que tem no rosto, sabe? Quase que eu me queimei. Aham. Ficou aí ando pro lado, hein? 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 Bora de carro preto, velho. Ficou pro colante aí. Deixa o GG. Ainda vai de nada. Eu tenho missão, eu tenho missão. Eu tenho missão. Ou seja, não tá com essa computação? Ficou aí. Mas cê sabe o jeito que tu vai viciado em fazer missão ou não sei. Junt? O outro cara deitou e eu papei. Tem cara aqui comigo. Mentira. Marcado aqui na esquerda, Sixx. Na esquerda, na esquerda, na esquerda. Estoura o gelo, mata ele. Isso. Eu dei o Sixx. É meu gelo, porça. GB, não sai meu gelo. Não sai. Não sai. Não sai. Não reclama, meu Deus. Não reclama. Você errou o gelo com o carro, Sixx. Você errou o gelo. Não, eu não quis estourar mesmo. Porque ele era do dois. Mas não importa o quanto de gelo, o calçado é uma porrada e mata? Não. Quando é dois, não me mata. Oxi, peguei a granada. Tô colante, não morre. Mano, o processador do iPhone tá indo pro po... Eu pensei que vai pegar quantas vezes? Você colocar um termômetro aqui no... Quando ele... Quando o nome da minha mãe sair do... Ah, lá do bagulho lá. Mas quando que sai, senão? Ela já recorreu com os bagulhos lá? Com o papel? É, no mínimo, 15 dias pra cada coisa. Então, tipo, quando são... No mínimo, 30 dias. Sim, por causa dela tem que recorrer com o papel depois, né? Eu tô ligando. Ó, ela foi... Ela recorreu já. Então, agora é que no mínimo... No mínimo, 15 dias. Pra... Ah, velho. Que satisfatória, tortinho. Ah, velho. Que bosta. Então, ela recorreu a cuspa... Ó, 15 dias. Tipo, pra ela conseguir... Dei mais... No mínimo, 15 dias pra... Pra... Tipo, limpar o nome dela. Tá ligado? Uhum. Foda. Bem provável que... Eu não... Por causa que a minha... Tipo, o nome da minha mãe foi pro... FTV. Sabe a MM? SPCR. Sabe a MM que tinha aqui no negrinho? Tem. Eu acho. Não, mas... É... Não tem, não. Daí... Tipo, ele saia da loja e minha mãe deveu... Tipo, duas parcelas. Ela tava devendo. Tipo, 30 pila, velho. Tipo, parcelas de 30 pila, tá ligado? Ela tava devendo. Tipo, duas parcelas de 30 pila. Senta... Trinta e sete, né? Daí, tipo... Aí, a MM, ela saiu... E tipo, eles não correram mais atrás, tá ligado? Dela. Minha mãe esqueceu. Daí, o nome dela foi pro SPCR, de grátis. Daí, os caras avisar. E tipo, sempre, geralmente, quando... Pô, antes seu nome é pro SPCR. Tipo, eles mandam uma carta avisando. Tá ligado? Mas, por causa da quarentena, não tem essa carta. É de costura, né? Uhum. Nossa. Daí, tipo... O meu pai não pode comprar... Por causa que o score dele é baixo, tá ligado? Uhum. Você não pode comprar pelo nome do meu pai. E eu não tenho CPF. Não tenho CPF. Não tenho CPF. Só sou autor CPF. Tá ligado? Mas, daí não adianta, porque daí eu vou ter aqui... É uma burocracia de... Mano, do caralho, velho. É. Tá ligado, velho. As coisas não são fáceis, né? Pô, é bem mais fácil falar... Fazer pra minha mãe, tá ligado? Fazer pra minha mãe. É, porque ela já tem mais histórico de compras também. Faz essa bagaça. É tipo, ela já tem... Ela já tem escorta, tá ligado? É. Limita, pô. Aumenta o cartão. É tipo, minha mãe estourou o limite de cartão por causa da minha... Minha avó, né? Pô, ela teve dois infartos. Aumenta o limite de cartão da minha mãe é baixo, não parece. Mas agora aumenta, né? Tipo, o quanto ficou? Aumenta. Daí, minha mãe também... É que o limite que ela colocou no antigo cartão... É que foi assim, ó. Uma vez a gente tava na pizzaria, no Dex. Minha mãe esqueceu a carteira dela em cima do bagulho, velho. Minha mãe, tipo... Minha mãe tem cartão faz muito pouco tempo, velho. Pô, não sabe mexer nas coisas, tá ligado? Uhum. Daí ela ficou com medo e ela ligou na hora no banco. Que bloquearam o cartão. Pô, ela ligou pra bloquear, sabe? Uhum, mas já tinham gastado. Não, não gastaram nada. Só que daí bloqueou. Daí, tipo, 15 dias pra vir o cartão. Não. 12 dias. Tô vindo. O cartão... Caralho, sorte! Tava sem gelo, entrei na casa dia 2. Só que daí o limite abaixou. Tipo, por causa que ela não... Ela não foi lá no... No banco, tipo, aumentava o limite, tá ligado? Quando... É... Tipo, antes ela só pediu outro cartão. O limite... Ah, tipo, daí voltou com o limite como se fosse zerado. Uhum. Uhum. No caso, o meu pai, ele tinha... Internacional, o Black, né? O MyFore tem, limitado. O meu... O meu pai tem... É do Bradesco. O meu pai usa... Não, ele é limitado, né? Mas, tipo... Uhum. O meu pai usou do executivo. Aí, tipo, ele foi lá fazer isso. Tipo, com outro... De tipo, de outro cartão que ele usava. Aí, tipo... O cara não queria atender ele. Aí, do lado, o pai abriu o cartão. Ele, assim, foi mostrar o cartão. O cara atendeu ele na hora. Tipo, meu Deus. Só por causa... Por causa do cartão. Tipo, era executivo. Não! Atrás do cover, tenho certeza. Não quis gastar gelo. Ah, não. Perdeu. 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 Só que, tipo, minha mãe ainda pode comprar coisa pelo nome dela. Em algumas lojas. Pelo cartão. Por causa que... Pô... É... Como a conta dela... Tipo, entra e sai muito dinheiro, sabe? Não. Eu não vou mais trope. Eu vou ficar na calma, mas eu vou ir logo. Ai, porra. Entra. Entra e sai muita gente, tá ligado? O que é? Entra e sai... Entra e sai muito dinheiro. Da conta dela. Uhum. Tipo, tem uma... 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 Conta... Minha mãe falou. Não. Conta dela, tipo... Passa dinheiro toda hora, tá ligado? Uhum. Daí, nego ainda vende. Tem que pegar... 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 Tem que pegar a chave de transmissão e botar lá no lugar do... No que tava da buia, né? É, é, é. E também tem que pegar... Quer ver... Vê na minha live ali, ó... Configurações. Vê se aparece. Vai abrir, vai colocar a senha. Vão catar a conta dele. Não, ali ó... É... Cabe de transmissão é... Eu ponho pra não exibir. Então, você pode fazer react? React? Aham. Posso ir, porque eu não ganho nada. Não. O que é que eu adianto realizar... Corpo White, se eu não ganho o boss nenhuma. Só que é por causa que, tipo, tem chance de você... Que nem aquelas músicas que os caras fazem assim, que só coloca a letra lá. Tá ligado? Aham. Que é o... Esqueci o meu nome. Mas eu sei que que é... Tipo, parte do carai. Tipografia, alguma coisa assim? É... Tipografia assim, né? Tipo, daí os caras tem que colocar o nome da música no título. Você tem que colocar, tipo... Se você for tocar uma música no Talares, você tem que colocar o nome. É, ó. Que legal. Não pode parar inteiro, hein? Tipo, sem cortar nada. Caralho. Eu comecei a jogar hoje, tô quase desafiando 3 já. Tá chato. Caralho. Eu perdi a minha conta Arena 12, persa. É só que no caso eu comecei a Arena... Desafiando já. Uhum. Só que é... Tem quantas lendárias? Já vejo, pai. Eu comecei de... Eu acabei de... Eu consegui minha primeira lendária com... A Arena 10, persa. Eu comecei. Eu tinha cemitério, insano. Nossa, cemitério é bom. Nossa. Eu jogava na conta do Plim, parça. É... Ele tinha cemitério e... Lenhador e... E tem tudo isso. O cara que cavoca, tá ligado? Mineiro. 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 Não chama o Six, bora jogar. É melhor pão baixo, parça. Só pra nave não ficar travada. Caralho com... O Six, no meu deck eu uso duas lendárias só. Eu uso o Mago Elétrico e o... E o... E o... E o... O Fantasma. Eu... Usava o Gigante Real, o Mago Elétrico... E... Ariete de Batalha. Nossa, melhor deck que tem. Meu primeiro... Minha primeira lendária foi a Bruxa Sombria. Eu ganhei ela na arena dela ainda. Nossa, eu queria. Eu ganhei uma lendária. Eu ganhei ela na caixa de prata. Na caixa de prata. Eu ganhei. Tá um, Supreme. Eu ganhei uma lendária na caixa de madeira, parça. Ô, tronco. Na caixa de madeira eu ganhei outra. Eu ganhei formal. Ô, tronco. Ah, não. Mas o Supreme... Você pediu o código quanto, Supreme? Você precisa ter 24 horas, daí que você consegue abrir a knife. Eu tenho Mega Cavaleiro, o Level 2. Depois desse você acionado. Eu não tenho nenhuma lendária no Level 2, parça. Eu tenho, parça. Eu tenho, parça. Eu tenho o Cémetano, o Level 2. Você tá com perdi aquela conta, né? Não esquece, mano. Eu tinha o Cémetano, o Level 2. Cara, como... Tá ligado o... O... A Valkyrie e os Barbas Elite? Aham. Ô, uma vez. Lá na escola. Aham. Eu tinha... os caras pagaram 10 fila pra mim pra mim ou pra duas arenas pra eles parques me deu o outro parque tu tá sacando o jogo sim loguei a conta deles no celular da minha mãe que era o box z oh minis umas cartas que nunca saíram no meta vei mini peca que nunca saíram no meta e sempre vão ficar parça zap peca zap corredor parça eles nunca saíram no meta parça é bom não mas eles tipo tem muito caldo, tá ligado? é muito posto só que tem todo o deck essas cartas vei praticamente os caras pagavam o peca golem e corredor atrás ave maria não tinha o que fazer não vanquíria ela é agora é ela tá mais fraca né mais antes é quando ela é na fortuna quatro três dois vamos ganhar em sala né trapinha tão ligado né ai gostosinho ganhei um bom mágico é a f1 suprema af suprema só aliás nossa o processador da nossa tá travando pra caralho viado cariotropia você já conseguiu abrir live já? sim vou ver agora mas você pediu o código hoje? não não pediu código nenhum parcerinho tá fritando o processador do fone vei ah você já teu canal já era liberado já? não tem tempo né ah então tá de boa gostou achei que tá ao vivo ah faz tempo faz tempo que eu não jogo contra a a laud a laud a laud é fácil eu não gosto contra a sport por isso tem uma olhadinha chata pra mim também pra mim também pra caralho supremo tem um cara atrás de você ai meu deus ah louco tem mais cara nas minhas costas nossa o cara tá fudido se derrubar esse cara e vocês me salvo pra caralho de graça nossa o cara morreu põe a gelo põe a gelo não tenho eu tô lá arracado pra caralho caído por mim cara não dá se a pé que encosta na torre é gg é só pé que encostar na torre ganho não dá ai também 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 deitei aqui ah meu mousepad calma aí deitei aqui também tá vindo aqui atrás do cerco atrás do muro aqui aliás caraca menos de 100 troféus eu pego um balão 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 ele correu tá lá na frente lá lá no sentido isso aqui ó ave maria escapão da miséna pô tá tá arrependendo as peças o 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 a o o o Caralho, vou começar hoje não Talvez tá tudo certo Minha tá de boa Minha tá de buena Não, vai ser minha voz agora, sou o WMPEC no BX Eu vou ter que terminar de apagar os vídeos Tropa, peraí que eu vou te ajudar Olha, eu tô travando demais Fala GB Eu esqueci o nome daquele L-D Que é rápido Desperto barato Tá fritando, precisando do iPhone, parque O cara deu uma bola de fogo Agora deu, não vai rodar fritar no iPhone Parça Tá fritando demais, véi Eu não consigo encostar no celular direito, véi Na cara, nada como Eu não sei como é que o Supremo joga aquela senha, sei lá Mas na arma de um tiro eu tava intercarnada, véi Tentar na arma de um tiro Y1 Meu, caralho Eu não consigo encostar na câmera, parça Nossa Porra é essa? Põe um... Põe um... 100 graus Celsius, porra Põe um... Um ventilador perto Vou comprar um cooler Hum, vou comprar um cooler Um cupo, só Um cupo, só Ou assim, que se eu terminar... Cara, que chato da porra Se eu perder meu canal, o que que é dia desse? Eu embolo vocês Eu também gosto Eu vou dar a bunda pra esse cara, véi Que chato, cara Quer se ver desse? Deque de x... Deque de x... Deque de x... Deque de x... Quero Então vem aqui Comprou um chassi E coloca aqui E mijar Tá bem aqui É isso É isso Cê não é cego, né? Ciccolete 1, 6, capa 3 Ah, mas esse vídeo aqui na chanta, capa Fala a ver... Ciccolete cê tá 6 Ciccolete 4, capa 4 Então, opa aí, todos Ah, vou lá pro BS, cara Azul Poxa, cara Poxa, cara Poxa, poxa Não, pode pás Poxa Opa, opa Cara, tem que chato, x... O título da minha live é mais... Mais clickbait que vc Como que é? Qual que é? Mandei lá na grupo Jogando com o Serol Ah Mãando a pica do Serol Seguei mano Mas eu vou lá Eita Poxa Olha a descrição então Eu vou ver Mãando será 1, 2, 3 Vai, vai Põe isso aí membro Aí não quer perder não Mas vem mãando Dá uma olhada Ai, cara, que vc A gente é errando, véi A gente é errando, véi O cara inteiro Tá porra, Supreme Ah Ah, eu nem vi Eu tava correndo pro cara Eles pusei meu colete Meu Deus Eu tava vendo aqui o... De onde você copiou isso aqui, Supreme? Agora Eu nem fiz Agora Eu também tava olhando pro celular nem vi cara Caralho Caralho De onde você pegou essa descrição ne? De lugar nenhum ou que fiz? Por que você acha que eu tava editando o vídeo? É um ovo na bunda do... Acho que eu tava cortando o vídeo Eu tava escrevendo Du, filho, cê escreveu tudo isso aqui Verdade? É mentira pra caralho Esse cara é mentiroso da porra Verdade Aposto sem pila que se não foi você que escreveu Hum, vai perder sem pila Não foi Vai no motor aqui Fil, cê dá um boom Eita, porra Cê não vou pagar mesmo? Meu Deus Parece que ia pagar o GB Que afirma o meu dinheiro Fil da puta Ah, não sei se você copiou Mas eu vou Fil, fil da puta não 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 Mas eu vou, já vou encerrar a live Se quiser essa feita O chat tá... Eu ponho no lugar Aham Falar pros meus cria Entra no free file Entra no free file Entra no free file Tem o... Tem o gordinho baixinho Tem o gordinho baixinho E o gordo alto E o seco de merda E o seco alto E o comido de mãe Ai, mas eu sou o seco, boi, sapo boi, sapo boi, sapo boi, da goa então seca, vai ajudar Vou chamar um ninja pra antes, vou chamar um famoso, e ai, qual vai ser, agora pode ter que escolher, eu vou a caixar, você precisa de bebê Bora, 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 sai foda, ah, os casais que devem ficar junto, V, E, N, L, A, I, E, X, WTF D, E, E, D, 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 E, D D F E A Bonito se fosse D, ficante, né? Daí ia ser ninguém, ia ficar sozinho por aí na vista F E A não, Tirei Print Tirei Print Hoje, os malucos vão entrar? Não, vamos levar eles pra amanhã já Ah, nem me fale que é um lugar hoje fazendo tarefa Brincadeira, é só pra entregar os impressos amanhã Entendeu? É amanhã? É, segunda-feira amanhã, segunda-feira Mãe aí, parça Tá lá no, só pra quem entrega impresso Tá lá no, no bagulinho que ele manda E aí, qual vai ser? Agora vai ter colher Ou a caixa Eu que não peguei Tudo personal live insano, tá ligado, meu parceiro então, Flávia Vapa e... só Só isso Favela venceu, cara Aqueles playboyzinhos lá, Favela venceu Acapulco, Acapulco venceu Acapulco venceu Acapulco venceu tropinha Não, tô falando, Acapulco... Vai no nome Vai no nome de algum condomínio fechado aí, fica O quê? Acapulco venceu Acapulco venceu Acapulco venceu Acapulco venceu Ai, toma, não cumpra Acapulco venceu Ó o Balear Ele posta um vídeo com os caras do Taureti lá Sim Atrás de uma vida deserta com os Tauretianos É Cê viu eu assistindo Aspreme? Não sei, pode escalar a boca Supremio eu assistindo A O Cuchillo Eu tô assistindo quando cê jogava 4v4 Mais 3 E aí, qual vai ser? agora você tem que escolher ou eu ou eu ou eu ou eu ou você vai ter que escolher ou fica comigo ou fica sem cabelo mais duas vitórias eu pego eu pego parça você vai ganhar mago elétrico parça eu tenho mago elétrico eu tenho olha os caras ai com vocês ai em baixo o escadinho inteirinho eu tenho princesa eu tenho mineiro eu tenho linhador não o pescador tá bom tá bom cala na boca o ct o que eu acho que ele tem uma linha de manhã de manhã de manhã de manhã de manhã tem cara agora ele também é um problema vai da pose o alho flash a minha torre mando do cimara clica na boca velho mútuo o mc corretão e tá com o outro Deitaram o guarita porra Acabou Sim Não Acabou cega Eu jogo pinto na minha mão Cara, para-se, caralho Os caras não dão live com seus atletas Na boia tudo bem, eu tenho que voltar pra boia, não adianta A boia é branca No YouTube tem que começar só com um vídeo, um live Mas eu vou fazer nas duas, bubão Nas duas, na boia e na... E aí, trax, minha mama, minha brinca Ai Ou, tipo, ou mudar de amigos Mudar de line, né Mudar de line, porque eu quero fazer live Vai tomar no cu, Cigs Respeita o cu Meu ex-moleque, cara A live do Dillera é assim Dá pra dar susto, cara As vezes ele tá correndo um tradão na hora Nossa, ele desbagaçou os dentes dele, né Só de... De morder Começa a morder, só no com respeito Do... Do cara do que passava, ele ficou ali na rua dele Ô, Cigs, para que meu fone já é meio de pobre Assim... E o meu que dá radinho, vai dar mais ainda Pronto, ocupei a minha agora Se o teu der mais radinho, ele vai dar que nem o dono Ai, quando... Quando usaram radinho, deu o barulho do pinho, pinho Saiu o jogo, o som do carro, véi Eu tenho um bom que copiar os direitos É... Eu tava pilotando Me diz, me falem... Pilotar carro aqui no preface Porra, amanhã eu vou ter que entregar os bagulho, véi Não vou entregar amanhã Vou entregar tripers E o Christian lá se pagando nos status? E aí? Quem perguntou? Eu não quero, sabe? Zanotto Olha o seu Luka Olha o seu Luka E aí? Viu o status do Chris? Qual? Ele falando com ilário? Como se fosse um troféu, né? Meu Deus eu acho que tem a gente entrado no telefone Mas ele fala Boa noite, até quando dá pra levar esse... Boa noite Ó o outro tá lendo aí Olha o que, Infeliz? Fala o que, Infeliz? se fosse o outro lado de português de nada o terror é mais alto o terror está lendo aí não está fazendo nada mesmo capa 3 capa caiu eu te dou uma dica mas ele está 400 milhão de metros longe de mim quantos carros só vi um acervar dei aí pra eles o leque do efe eu matei bem aí, não lutei se luteava amanhã eu vou morrer caralho mas a irmã do supremo é a opressora posso pegar as mãos de missão tá bom smc eu saí com 7g peguei a munição smg ali pegou a munição smg ali munição smg na porra 6g na moral da porra 6g eles fazem por a bobada mesmo não é porque ele É, obviamente ele não tem corret, né, pô. É, só que é imitar uns outros. Por o Arlock 2. É só um milhão que tem isso, eu não tenho tantos outros. Arlock 2, né, foda. Não é que é foda, é a realidade. Coitado do meu... Cleberi pausando. Sim, você para, véi! Pausando, cara, meu Deus do céu. Aham. Boca! Aham. Boca, né. Nesse sentido mesmo que você deu. Pausudo, hein? Não! Não dá nada, cara. O negócio é falar de igreja. O negócio é falar de igreja, o outro é pausudo. Ah, você acabou. Ah, não! Ah, você foda se eu perder o canal, eu devolto pra buia. Vambora. E aí? A buia é melhor mesmo. Cu. Lento. Buceto. Meu Deus, cara. Como foder com a vida, com a carreira do seu amigo. De um youtuber. Apagada. O que caramba? Deixe! Vambora, você b sufficient. Eu perdi o canal. O que eu perdendo? vai ter um rato pra cima daqui um tempo, tropinha, ele vai me divulgar daí. Mas é só boot, o que adianta? Mentira. Olha, você compra os 10 caras e vai subir no vento pra caralho. Eu tenho que postar por nozão dele. Olha o kit, tava com... Ai, tem que fazer o ar de potinho. Verdade? Você comprou as 15 mil só. Foi, né? Não, ele compra até hoje a porção da vida. Não, nem... Porque depois que você... Engana comigo. 2K pra deteir um. 2K pra deteir... Um tiro no outro, velho. Vê minha live, vê minha live. Ah, que bosta, velho. Vantada que tá. Oi, ele. Chegou a dar um frio na barriga aqui, super. Tão vindo me finalizar, tão vindo me finalizar. Chegou a dar um frio na barriga, parceiro, melhor. Tão na casa que tá do verde. Não drope, pai, não drope. Tão na casa... Aí, amarela? Sim. Oh, aquele garoto que você esteve aí, para rápido. Mago de elétrico. Meu bandido. Não tinha tamanho aqui. Eu não liro, tropinho. Vocês viram esses... Vocês viram esses pouco capos que eu li, neném? Crapa. Você que tá andando de carro, pra lá e pra cá, que nem uma puta. Meu Deus do céu, que negação. Ela tomar no cu. Caraca, dá hoje o que eu tô jogando. Uma mesa principal. La boca. La boca. Meu Deus, cara. Mas tem demência, mano. Pouco otário, outro ali. Lagudo. Meu Deus, mas é o... Não sei quem é mais burro, se é o cara ou o Six. Deck de cabana, cara. Pelo amor de Deus. Tem uma atrás do... Da cadeirinha, e uma ali atrás do cachorro. Vai nisso, pra mim. Vai lá em cima. Tem uma atrás da cadeira, e tem uma atrás do amuletinho. Como é? Tá na galinha, porra. Deixa eu cacau. Tem uma aqui na entrada, aqui ou não? Não! Ah, vou até perder essa daqui, vai se foder. Boa, quatrocentos. Tem uma. Essa dá pra se clipar na live, Six. Vamos lá, então. Pega lá. Ô, viado. Sai. Sai. Eu tô gordo. Ah, parque. Ah, perfeitinho. Tá, tá, tá. Tá, tá. Vai, tá, porra. Ah, haha. Ah, vai, mamamos. Que tem, que tem, que tem, que tem, que tem, que tem. Mamamos, supremo. Gostou, amor, parque. Ah, haha. O que eu fiz, não foi? Depois de um ano, eu peguei meu boné na Casa do Supremo. Nossa, desde aquele... Foi no passado, né? Ah, haha. Mil, amigo. Que chama Six? Quita Six. Ó, clipa lá. Depois manda pra mim. Clipa. Teu co-opper pra você? Você consegue gravar de boa no iPhone, bobo? Marca a hora que foi aí. E aí? Qual vai ser? É a hora que vai ter que escolher. Que hora que é? Que hora que é do live agora? Tá em uma hora e onze minutos. Mas é um pouquinho mais pra trás. Oh, tá muito perturbado aí pra mim. O meu processador tá muito fruto, por isso. Vou pegar o Inove. Qual que vai que tá no... Uma hora e dez. Uma hora e dez, por aí. Eu vou vazar, então. Uma hora e dez. Depois eu vou no outro canal aí. Eu vou agora pra ver. Ver aquele prazo, por aí. Mas não vai voltar, bobo? Não. Quem sabe que ele joga mais de nada? E agora que vai sumir. Alguém tem sala? Eu vou jogar amanhã de manhã com... Criar então o Supremo. Carma do chefinho. Vai criar? Manhã de manhã. Não, só... Como é que é teu canal, Boca de Tovelo? Só entra... Meu Deus, Cic. Cê é Tordinha FF. Tudo maior. Tudo maior os... Não sei como... Não sei como é que é o nome do teu canal. Tordinha FF, pô. Tordinha FF, tudo maiúsculo. Tô mandando teu... Esse maiúsculo é grande, né? Você finge devolução. Tô fazendo teu emoto pra você ir lá. Ativou o sino. O T tá ativado já faz tempo. Deixa eu voltar aqui. Nem se inscreveu esse corno. Mentira. Isso. Faz tempo já. Aham. Cê telou eu fazendo umas bagulha? O que? Dando o capão no SKS? Desse VD? Desse VD? Nos dois? Delay. Tá no... Um minuto e dez por aí. Não, um minuto e dez não. Um minuto e... Sei lá quanto. Deixa eu ver. Que é cagada, parça. Achou? O cara fez uma live de cinco horas e um minuto, parça. Ah, tá ligado. Teve três vezes. Quatro, foi catu, agora. Acho que... Ah, que eu fiz cinquenta e quatro minutos, teve mais. Cê fez duas horas e teve trinta e um. Eu fiz três horas e vinte. Trinta e quatro. E tem um vídeo... Mas cinco horas foi em que horas? Ele foi transmitir essa porra. Foi... O dia que eu voltei da praia. Ontem, ontem. Tá ligado, né, Cid? Vai jogar, Supreme? Bora. Então me chama, hein. Não, deixa que eu chamo. Ah, que foi um lugar de burro, só pra... Não. Deixa eu, tô chamando o Bequim, só pra... Então se for jogar do, sim. É, jogador, parça. É que o Bequim manda mensagem sim, tipo, um ponto de rogação. Daí eu chamo essa porra. Tá pronto. Tá pronto. O puta é aqui, parinho. Quem? 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 Quem comia? Quartel. Ah, não sei que era a Minimum Six. Ah, não sei que era a Minimum Six. de 99 diamante. Deus. Danada, peguei de graffa. Como assim de graffa? Ué, com... Veio... Ah, peguei com o giro. Põe fora que eu vou fazer história em quadrinho. Deu, fala de... Tá de sociologia ou filosofia? Sociologia? De onde lá? Você é burra? Quem que é a pessoa de sociologia? Você sabe muito, alguém tá em live? Eu tô em live, pode falar, quem que vai ver minha live? Eu tô em live! Que lá diabo, aquela veia do caralho! Alguém tá em live! Não! É que vocês são meio famosos! Ah, ah! Eu não sei! A cara que encheu o saco do Jaita, aquela veia só porque ele deu risada no Cris E o Cris tava até bom Aí a professora foi encheu o saco do Cris e o Jaita deu risada dele A professora meteu... Verdade, verdade! A gente chegou a mandar ele pra diretoria só porque ele deu risada porque ela tava babando no Cris Aquela professora eu já O Jaita deu risada até aí O Jaita deu risada até aí Aperta o Prêmio qual foi O que? Você deixou o cara passar pra o saneiro de boa aça Ah tá... Vai passar o outro, quietinho, quietinho Quietinho, 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 quietinho O cara tá com um deck de três mosquiteiras, meu pico Caramba Recebido Pulou, pulou Dois capas, dei-tei um Capa no outro, capa no outro Finalizei mesmo? Oh, cadê o jogo? Caramba Não Eu peguei 36 metros, cara Eu dei mais um tiro no meu peito, então Me diga se tem uma granadinha Deitei Mas você não me derrubou, pedra do diablo Cadê o resto de capa? Você tava de capa 2, senão eu tinha deitado ali de... M500 Deixa eu tirar essa perda, essa coleta bombástica Ai Ainda não tirou Esqueci Coitado do cara, eu deitei ele duas vezes mole Ele pulou em cima da casa de dois andares, meus amigos dele deixaram ele lá em cima Eu deitei ele lá Daí ele pulou Pulou do Passou pro celeiro Mentira Acabem Ah, parei feio Sua caixa vai pra tá feio Aquele baobal Sabia Topei grosa O que vocês acham? Isso aqui era uma outra arma de roxa É, prefiro uma grosa pra usar de arma de roxa Mentira Vou trocar nele Mas eu tenho filhos Você viu alguma arma de roxa por aí? Tá aqui na negativa Tem um squad inteiro aqui Consegui isso Peraí, mas agora fudeu Eles tão vindo que nem leão pra cima Eles querem comer meu cu Nossa Os caras não param muito Eu morri de dó Fudeu pra nós Fudeu pra nós Fudeu pra nós Que eu me fudir lá na época Por causa que eu não tenho arma de roxa Kapa em 1 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 Quase deitei em 1 É um pouco de bom Kapa em 1 Deitei mais um Caminhado pra caralho Vem Levei o squad inteiro Só de grossa Vem na minha live Vem Vem Eu tô assistindo Que Tá É só uma Se apaga Rai Eu daqui Cansei de fazer muito Preciso curtir Nossa tem um cara em cima Aaaaaaah Tem um cara em cima da escola Beleza Já matamos ele Caralho Tua sorte que jogo muito Supremo Mamei Mamei Que que deu Muito trabalho Vai fazer Parça Tem acho que uns 12 Doze Você tem Eu tenho Eu tenho As recuperações são duas Eu peguei quarto Tem Tem mira aí 15 15 15 15 Recupeção pra mim não sei que por cima Vamos pegar a junta porque tá bom o conselho que eu vou lá eu tenho que ver com ele eu tenho que ir eu sou de dois eu vou lá por aí seis horas eu vou então vamos juntos não Não, tem que levar os livros, cara, tu fudinho. Ah, beleza, do centro até o Manoel é muito longe mesmo. Tô mandando teu cunho e tal, não te ajuda não. Então não te ajuda, vou tomar uma bolsa, cara, daqui desse muro que levou até embaixo, fudinho. Eu tô mamando aqui. Eu tô mamando aqui. Achei 3 geno. Ah, ela tá tomando negativo. Vou trocar aqui rapidinho. Tropei aí. Deitei, 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 deitei. Mas eu tenho o aplicativo inteiro. Ah, prendei o outro. Aham. Aí tipo, no aplicativo ia tudo muito antes, tá ligado? Ah, meu gel saiu muito adiantar, tá? Tem mais um avançando. Recuperação não, correção. Toda vez ele faz quase quase inteiro. Só que eu vou chutar tudo, cara. Nossa. Meu gel saiu muito adiantado ali, ó. É roxo. É uma meia, parça. Quinze trabalhos pra uma linha. Eu não vou fazer as matemáticas, porque não sei. Eu já reprovei. Reprovei. Eu também acho. Só leva, vai ter que colher. Só leva, Davi. Já é, tá bom. Acertei 3 ano que vem. Coisa boa. Eu nunca conheço que aceitei trabalho no meu nome. Trabalho aqui, meu nome. Não, mas sério. Não, mas sério. Mamemo, mamemo. Mamemo tudo. E que adianta? Todo mundo vai passar burro depois do ano que vem. Pois é. Eu já passava burro antes. Agora eu tô fudido. Mas agora é pior. Eu já passava empurrado antes. Agora eu tô fudido. E que adianta? Ano que vem daí ninguém vai receber nada. Vai reprovar todo mundo. Então. Ano que vem eu quero reprovar, parça. Quer dizer, eu quero reprovar isso. Mostrava que foi difícil eu vou descortar aqui. Eu pedi que eu esqueci. Cara. Ai, eu malei, parça. Demais. Cê é louco. Esse jogo, né? Pra levar a recuperação. Elas põem vindo uma cura. As coisas difíceis eu nem entendo. Nem entendo chutar. As coisas desse aqui já vai der rápido. Eu sou muito chato, velho. Na moral. Uhum. Dê a dê a mão. Quando eles estão agora, eu termino todo esse trabalho e até uma, parça. Matar. Botei a minha boa. Mas sei passar calma, né? Passei aqui na hora. Como é que eu matei 4? Tinha 17 vivo. Eu ainda perdi pontos no platina, velho. Como é que pône? Tem ali, quase. Agora eu marquei duas alternativas sem querer, véi. Foda-se, a pessoa que escolhe qual que é, vai valer. Pelo amor de Deus, que boa. Ah, cara, mas... Marque tudo, ela só vai escolher acerto. Como é que eu faço uma jogada desse nível ali, Supreme? Sem arm de rush, o Supreme... E o GB vem falar que eu não tô jogando nada. Meu Deus do céu. Ah, que nunca é ruim. Aqui, ó. Preciso fazer um mapa, um conceitual mapa, parça. Que porra é essa? Não sei que porra é essa. O tema principal, botado em título, a Beno Meira foi aí explicando aí partes. Poxa, meu peito. Eu amo que eu vou fazer isso. Não é você que manda, né, infeliz? Ah, eu sou bem assim, o cara me fala, deixa... Ah, é muito difícil fazer esses final de semana. Ai, foda-se. Eu não faço. Eu deixei pra fazer outro final de semana faz um ano já. Eu peguei quarta, aí eu falei, não. Eu peguei hoje e amanhã eu nem vou fazer. No caso aqui. Daí quem disse assim, não, amanhã é agora sexta-feira eu vou fazer. Não fiz nada. Aula não presencial. Isso aqui? Não, eu peço só pela revisão da avaliação. Oxi. Estude o resumo abaixo com o objetivo na realização de um... Pô, li tudo errado. Objetivo de realizar uma revisão do conteúdo. Cheio que eu vou lute ao BS. Isso aqui é revisão. Que? É revisão. Toma. Cheio que eu vou lute ao BS. Agora se juntou tudo aqui também. Esse material é o sinomínio escola. Pega da puta. Mentira, vai lá, vai lá. Pô, esse aqui é trabalho de pesquisa de recuperação. Vai lá, vai lá. Fazer uma pesquisa sobre pira. Tô fazendo esse de química de boas. É mínimo 20 linhas, Porsche. Tô preguiço. Pra nós reprovar, vamos trocar. No mínimo 10 e não morte no mundo. Não sei por que colocar a máxima, ele se gosta. Sabe que eu vou fazer 10 no pau braço. Eu chego no 9.0 para... Eu também, Porsche. Mas tipo aquela menina lá... Que usa óculos lá nessa sala. Ela parece, não sei, uma que vai fazer 80 linhas. Deixar. Tá visando uma playboyzinha que tem lá nessa sala. Senta lá na frente. Vou colocar a data que eu fiz 30? De 30? Ela caiu caixadinho, baixinho, de óculos. É, é. Sei, sei. Com certeza ela vai fazer 40 linhas. Aham. Ah, caramba. Eu só vou chutando, parça. Eu tipo, pego umas questões aleatórias aqui e chuto. Olha que forfão. Uma soldada tretona que tinha na sala, viado. Cê era muito insana, gente. Cê era muito insana. Cê era muito insana. Cê era muito insana, gente. Cê era muito insana, gente. E o dia que ela... Pô, acho que eu volto pra matar. E o dia que ela na... Ana Maria queria matar a menina lá. Mãe, hum. Matar? Onde ela? Ah, tá vindo. Tudo vindo da sala contra uma só. A menina lá. Pobre, mãe. E a menina era o de Arara. Se for, né? Uma barra... É... Uma pistola. E esse é de Arara. E esse é de Arara. Uau. Que desenho, mãe. Ah, toma no cu. Esse ano foi o ano que eu mais demorei pra começar a conversar com as pessoas. Daí, a hora que eu comecei a conversar com essas meninas da sala. Acabou as aulas. Acabou as aulas. Amiga do Six. É ela que teve que me chamar no ass. Qual amiga do Six? E eu fui grosso com ela ainda. Sei lá, puto. Só que daí eu pedi desculpa depois. Coitada. Qual amiga? Ela ia falar assim. Nossa, isso que é a amiga que cê tem. Ela falou assim dela. Qual? Qual? Ah, um suicida lá. Um suicida. E a suicida lá? Perereca, suicida. Perereca, suicida. Você pagou a namorada dela. Oh, mano. A namorada tá meio em boca no ar. Que em boca? Pajé. Sabe a menina na boca, Pajé? Namorada queima. Dia do Marta? Ô, menina, uma apresentação que teve no dia do início. Meu cara, se não vai postar. 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 Isso é pra ser presentar. Não se sabe pajé. Não vai postar. Eu acho ruim, parça. Achei demais. Pô, queria saber quem que tava peidando lá na resenha. I'mando. Eu ia usar o Luca, parça. Ele falou, posso te dar mal. 1, véi Usamos Meu Deus, viado Fui torto Fui torto Fui torto Meu Deus, eu odeio meu nome, parça Caiu o contrário Tropa, eu coloquei a data 30 do 21, parça Boa Ainda tinha 21 do 30 Agora é 30 do 21 Tô fumando, parça O Supremar é que o louco, né? Eu caí em cima da cerca, certinho Peguei, mano Em cima do pau Peguei Eu vou clipar Eu vou clipar Eu vou clipar Tem cara passando a berca aqui Marcado Mas não marca o automótico Mas agora estou chegando Aaaaah 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 Dois capas leitei Ah, quando estou ultimo Tiro no peito, não crê nisso Olha o que é a berca Tem capa Leitei um Tá até de sigilo aqui Tá insalvado Capa nele Leitou, leitou De um tiro Não cai Já foi também Já foi também Já foi também Como é que o cara O GB fala que eu tô ruim ainda Já me Fala isso Eu não preciso avançar Tá aqui na negativa A negativa da fonte Entre a fonte e o riozinho Vai ali Vai ali Vai ali Vai ali Vai ali É 2020 Não é mais 2014 não animal Atrás da fonte Atrás da fonte Atrás da fonte Cara, vocês não vão acreditar parça Vai sair atrás da fonte Do que A pergunta era assim Pô, ó Uma barra de ferro Coisa o coeficiente Tá daí É uma questão né Daí de um monte Ó É o que vale 20 cm Daí Determina Daí Tinha A e B Tinha 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 Uma questão Pô É 100ºC 20 cm Que bagulho mesmo Tá ligado Daí Determina Daí A O fluxo de calor dessa barra B A quantidade de calor dos metidos Outra vez E Eu coloquei A B Que porra Olha Nossa Cê assinalou A B A B Era um bagulho de esconder Meu Deus Que bicho Que cê 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 Globo t t Ele é bem Bobo na recuperação quer a senha e ele ligar o ordeador pra jogar e pode até fazer grupinha assim tipo squad tu é game mano game eu sabia a mesma coisa que isso com as costas porra ma morra o organismo o organismo o 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 parça entre eu e o torto o 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 bonito nossa muito gostoso meu o 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 Valeu, valeu Trauto, tudo junto é nóis. Agora tamo junto, tem o padrão aqui. E o cad, chupa. Olha esse Bobali, cara. Ó, tem Bart aqui. Bobali, pegou a W lá? Eu vou lá buscar. Vou buscar lá. Que é 1 por 3, hein? Não, procurei a 3 agora. Que é o? Ali é um monte, tem um monte. Tem um monte de sujeito. Tem um monte de sujeito. Caralho. Caralho. Eu sou muito bom para esse jogo. Eu vou lá pegar meu YouTube também. Eu vou lá pegar meu YouTube também. Eu vou lá pegar meu YouTube. Quase só achar a cara, parceiro. Eu vou lá pegar meu YouTube também. Eu vou lá pegar meu YouTube também. Nossa, depois eu preciso que você me manda aquilo da live, parceiro. Tudo aquilo e vamos lá classification, cara. Mas não, vamos lá pegar meu YouTube, né? Uma ideia de lápis. Porque essas pessoas têm uma dúvida que você responde a kennt ham tha. E aí, ele vai buscar vocês o que vocês passam em говорить pros partenhos. E aí? Não sei quem disse isso, tá planta? Eles têm uma dúvida que o baira? 모습, dos filhares lá, é tudo al final? Depois disso. Poscarem só 20Kih Weil você... A gente tem preguiça É uma ideia Parlaram com quão quente que tá o sangue Tive que dar um relézão aí Cedo namoro Como que ela falou que ela não me deu blots por enquanto Não Ela abriu o meu peito Só que ela não Ela não respondeu Daí Eu disse na frente da minha tia Porra, as outras duas duas mensagens não respondem Tipo, eu falei brincando Daí E a minha tia falou Nossa que feio Eduardo Você não tá feio ainda né Mas é Mas Tua foto tá de patrão Viu que ela ficou na foto? Ela não me conhece? Você é foda O negócio é Puxar um papo com ela Mas ela não me respondeu se eu puxava papo Cara Tem que insistir E o causada Mano, eu tô insistindo há muito tempo causada velho Que? Causada? Não E o causada Olha, eu tô tentando causada Tem uns Sete meses Mais ou menos Grosso Tô com 5 mil Daí Reparsar Eu tô tentando E agora Ele também tá ganando bom Eu tô tentando pede agora Ele pediu meus amigos Você já pediu? Neste Eu falo brincar Parece que Mas eu toco eu gosto de mim é uma meia parça aqui não é um solo que eu tô com a doze de moitão Ah eu não sou assim. Isso é guarde inteiro. Só um. 500 e tem outro. Eu mando um botão. Tá só. 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 Tá. Tá só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá agora. ! Ch came a risk ago! Visitu! Fica tudo com boche... Eita! Eu não desejo da banda Ah, tá bom Como? Como? Aham 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 Vamos ver Uma mistura da inveja Com a admiração Uma vez Uma vez Uma vez Deixa uma moleca Uma menina Ah Carol Se nada não é que eu tenho essa menina Ninguém vem Ninguém gosta de gente Até que com os quais eu estou trocando bem Nós somos estranhos Ok Eu e você somos estranhos Ninguém aceita nós Nós jogamos bem ainda Nós jogássemos mal Que cobrança Que cobrança Que cobrança Que cobrança Não Não Mas tipo Não foi tanta merda que ele fez Tá ligado Tipo Merda É Tá ligado Tipo Foi um erro Todo mundo Todo mundo erra Aquilo que ele fez Mas tipo Tem coisa que a gente faz Que a gente tem ruim Com certeza mas Tipo Olha Eu acho que tem uma coisa mais morta Que cobrança Quase Na quana Nossa lá tudo Tô 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 Só Tô 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 Mas eu não sei o que podia flogar Eu não sei o que é o cara Por causa de um flogar do barco Vai ficar devendo ponto, parça Tá vendo, mano? Mas eu não brudei nenhum Então eu não passei Eu não sei o que é verdade É 2 vianos Mas aí Vou dar o pessoal assim Pede Eu matei ele, se eu matei um card esse Eu matei outro Devante 3 vianos Já Já Lá... Lá, como eu mori? Ah, minha mãe Ai, chegai, tudo que tá Tô 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 Eu vou te chamar eu e você para o meu dedo Talvez, não sei, o cara que falou... 500 Ele falou... Que coisa, sei lá Deixa eu ser boa Não vou não, cara Isso é DJ Airoso DJ Oficial Bairinho da Rebesca Vamos fazer uns caras para montar uma live Só que repetidamente, sabe? Muito pra ser Você está em live? Estou Você não está escutando amor que agora? Estou Ué Pode? Pode? Não, depende da música Eu escutei dois dias É Além de todas as minhas lives que tem música Só uma que eu escutei 5 minutos Uma música Depende da música tem Calculante Direito Só que a música Minha gacha que não tem Por que ela está modificada, né? Pocada Ai Caralho Tava Ai que carpa da miséria que eu dei, parece Eu dei capão Só que Tipo Foi carpa Só que Eu tive que segurar P E eu dei P40 Estava desesperado Como é que as piadas Não sei assim Eu sempre faço bicos A maior de respiro Ah não 2,3 Ah mas é bonzinho É bonzinho É bonzinho Parça, estou com vontade de jogar a CS Por causa que é Nossa, tanto tempo que eu não jogar a CS Eu sou tão bom Eu sou tão muito ali dourada Tô com cima Eu vou par Vou par 2,3 Também Algo para então Tem lá O que que tem a ver? Você joga melhor Ai, opa Eu não vou par Eu não pego Não vou par Tem lá Eu quero sair Eu sou um Eu estou a fazer Eu estou a pular Eu estive Eu estou a virar Eu não per dormir Ai parças com maneuva O que que é? O que é? Se bater já deu cabeça Caralho, será? Mãe, amanhã vai precisar um pulo geral Mas acho que não vai chegar Mas chegou no geral Mas para nós chegar então Daqui a 8 anos Não, não Qualquer coisa mais rápida Não foi falha primeiro passo né Olha o hack esse O hack sorriu Meu Deus O que ele parece O que ele parece Que as coisas do Beto né Acho que a galina só não bota com os pais Porque eles iam tomar muito hate Não precisa morrer Pra falar com que Essa moça tem direitos autorais É assim ó Vou te explicar parceirinho ó Direitos autorais É quando Tipo você é um autor de alguma coisa E você não permite que Tipo Que Utilize a sua autoração Autoração em alguma coisinha Daí eles podem cobrar Eles podem cobrar os direitos autorais do seu vídeo Cala a boca deixa eu falar Olha 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 Posso de a pé? Não Posso de motinha? Nossa Eu escolhi full Por senhor Bem rápido Sorrindo Não precisa Morrer Não precisa Aparece Eh Ah 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 Deus, coitado Tapei 2kg Eu foda, vou brotar nesse negativo aí Vou dar um barco nesse negativo Vou pegar aqui Eu não quero colocar aqui, não quero colocar aqui Ah, já uvial em Entra de novo, cobre-me Cobre-me, cobre-me Cobre-me Tio, divertido, divertido. Pô, não pare, hein. Espeita o teu time, porra. E tem um cara lá e eu abandonei ele. Agora eu tenho que fugir. Bora lá. Quero fugir, mulher. Quanto são, quantos são? É três, quatro negão lá. Ah, viado, vamos subir aqui pra cima então, pegar uma posição melhor. Sem... Life com... Penel, preciso! Isso, Lucas. conseguemпер poder... Pocoam di teotra. Andeira espaço? ANa. NSxi. Tip role na pod... Pocoam featured. Apesuniu é bom... N'epoca tua o meu amor. Não viado, calma! Tocinho! Oh Deus do céu! Vamos salvar! Vamos salvar! Vai tomar no cu. 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 Vai tomar no cu, pai é muito bom. Vou trocar no outro. O problema é que eu deitei, deitei o cara, peço deite, talvez, e isso aí com zero Q. Ah, o pé é muito bom assim não dá. O pé é muito bom. Tem que começar a espetá-la ainda. Acho que não. Tinha cara aqui, tem cara aqui, 330. tempo é um cartão da vila a capa no que está lançando noventa e nove sem gelo, sem gelo tem um pro esquerdo já deitei ele na cara tá sem gel, sem gel sem gelo, sem gelo, sem gelo tropa tem cara assim já se você matar esse cara aí, ele dá uma bomba vai tomar no cu, cara tortinho do céu pelo amor de deus, tortinho o que? o que? o que tem mais esse jogo, cara 8 mil tem na bolinha tem um meio pra caralho suporte tem um oitenta dano é verdade olha a blusa e aí esse é um neto brota de c brota de c é vamos morrer p espere 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 que? bora tu é mano tu deitado já depois ah você trampa amanhã você pode sim então bora eu vou jogar mais umas 2 ou 3 adiantou um burbante eu vou ficar jogando meu deus o dia inteiro cagando pode jogar um pouquinho cagando pode jogar um pouquinho de torti acho que ficou bacana descarga vei oi 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 sou a f полu entra uma mulher no banheiro da mulher mensagem Me soltou um peso e deu uma hora pra me enxergar, então eu comecei a rachar o rico, mas não havia parado a risco. É que eu dormi. Já foi no banheiro da soveteira. Que porra. Não. Tô de barriga. Tô de barriga. Uma hora de beber tem pra mim. Eu acho que a tolerância é lactose. Não posso comer queijo. Meu deus. Tortinho. Já foi no banheiro da soveteira, né? Não. Tipo, é aberto em cima, tá ligado? Tipo, tem um vão de cada banheiro pro outro. Pra ventilar. Mais ou menos, aham. Daí, jato. Mano. A menina, tipo, ela chorou, tá ligado? Ela tava chorando no banho. Tipo... Ela tava chorando no banho. Chorando no banheiro, tá ligado? Daí, tipo, só escutando, parça. Cagando. 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 Parsa. Daqui a pouco eu vou FMG. Ah, velho. Eu tô tão pequeno. Parsa. Que... Mano. Pensa um pequeno, parça. Pensa um... Pule... Pule... Tio Dio 13 Tashuang terlalu burda, Tá fazendo um caixa de loot ali? Tá, mas não parpa não Ah, tem que ser um bagulho aqui Morre Agora pegou a munição Pegou a munição Você entrou em pesquisa Tô com a munição aqui Pelo lado Tô com a munição Tô com a munição O que? E dá um jeito Ui Eu vou te tacar me rajando essa porra Mas lá na squad Olha esse bobão que roubou no P5 dele Ih, morreu Caralho, viado Você tá sangrando? Viu? Quer entrar? Mas eu já não tenho aqui dentro do código de equipe Vai entrar o código de equipe? Sim Quem? Tô tchum Tô tchum Tô tchum Tô tchum O que isso quer saber? Não, meio que porra Mal dá um cobre Tchum Tchum Gita Tchum Tchum Tch Tô cagando hein Supremio Cumprô Não dá mole Better than you A mole laicou A mole laicou Perdi foto do cu pra mim Ela não mandou, cara Eu não faço isso 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 De baixo pra cima sabe que ficou perto Verdade Eu não fiz 3 mil ainda Oh Meu pau é mais greco do Traveco, eu sou foda Esse cara aí parça quem que é? Ele é amigo Ah, é atrás Tem que ficar aqui assim Aham Vamos ter que fazer um parkour Acho que tem que tomar Fazer um parkour pra mim aqui Eu já tenho que lidar no pulo Eu preciso acordar só pra jogar com ousado Que ousado Que ousado Eu já tenho que jogar com a madrugada Eu já tenho que jogar com a madrugada Wow, mas oi Calma Eu já tenho que jogar bem eu tô com a dor em barriga mas eu tô nem real tá bom tá contente agora ah não vou ficar não eu não vou ver isso na internet mas também eu vou dormir pra banhada eu vou ter um mês na internet é muita coca-cola, acho que estouroro estouroro eu tô agulando umas horas aí pro lado eu tô pegando com uma coca-cola e eu tava com a cola na mão e eu tô atelando, derrantei aqui no lado eu quero um gole é 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 um gole Obrigado.